Como mostramos no início do Jornal da Band, a bola já rolou por aqui hoje. E é justamente dela que a gente vai falar agora. Com tecnologia de ponta, a Brazuca, bola oficial da Copa aqui no Brasil, tem a missão, nada difícil né, aqui entre nós, de substituir a Jabulani, que foi o pesadelo dos goleiros na África do Sul em 2010. É de olho nela que todo mundo vai estar a partir de 12 de junho. Controlada com destreza pelos atacantes habilidosos, maltratada pelos zagueiros mais duros, objeto de precisão dos artilheiros implacáveis. Ponto esquerdo a titular da Copa de 82, Eder sabia como poucos aliar precisão e força, como no gol contra a União Soviética, uma relação que começou na infância. E a bola, pra mim, é tudo, travesseiro. Eu tô aqui falando hoje com vocês aqui, por causa da bola. Se não fosse a bola, eu não estaria aqui, graças à bola. Brazuca é o nome da bola na Copa do Brasil. A primeira na história com apenas seis gomos. As cores e o design dos seis painéis foram inspirados nas fitas do Senhor do Bonfim, que simbolizam a paixão e alegria do futebol brasileiro. Atualmente, as bolas são resultado de muita pesquisa e tecnologia e são objetos de marketing. Elas são completamente diferentes das primeiras bolas das primeiras Copas do mundo. Aliás, através delas, é possível contar a história dos mundiais. Cada título do Brasil teve uma bola diferente. A viagem começa pela top star de 1958, que se rendeu ao jovem Pelé. O B no Chile veio com a Mr. Crack, escrava dos improvisos de Garrincha. A Dutri, que estufou a rede no chute do capitão Carlos Alberto, tinha um desenho clássico, 32 gomos, e se chamava Telstar. Nos Estados Unidos, a Questra foi parar longe no pênalti cobrado por Roberto Baggio. E, finalmente, a Fevernova foi a bola do Penta, em 2002. Neste laboratório da Faculdade de Educação Física da Unicamp, professores e alunos estudam a evolução das bolas. A tecnologia dá mais velocidade ao jogo e aumenta as chances de gol. A bola antiga, bola de 40, 50 anos atrás, ela absorvia muita umidade, muita água, ficava mais pesada. Isso dificultava para o jogador. Na última Copa no Brasil, em 1950, a bola que calou o Maracanã era de couro e dobrava de peso quando ficava encharcada. Já a brazuca é bem mais leve. Pesa 437 gramas, com 69 centímetros de circunferência. E a missão de não repetir o papelão da bola da última Copa. Lembram da Jabulani? A bola que repentinamente mudava de direção para desespero dos goleiros. Em 2010, o brasileiro Júlio César sofreu com a Jabulani. Olha, vamos deixar bem claro que não fui só eu que reclamei da bola, né? Acho que tiveram outros goleiros que criticaram a bola e até jogadores de linha. Desta vez, o fabricante promete que a brazuca se renderá fielmente aos jogadores e não roubará o papel de protagonista da Copa. Eu acho que o pessoal quer ver gol. Com todo respeito aos goleiros, se dane os goleiros, né, velho? Jabulani nunca mais. Olha, a Copa nem começou e a brazuca já é considerada a melhor bola de todas as Copas. Mas quem quiser ter uma em casa para comprar, por exemplo, vai ter que ficar atento. Existem réplicas, falsificações mesmo no mercado, que não seguem as orientações do padrão FIFA. É possível pensar o futebol sem craque, chuteira, até sem gramado. Mas sem a bola. E quanto melhor o campo, mais sofisticada ela é. Medidas exatas, pressão, resistência e capacidade de absorver a água da chuva. Até o repique entra nessa conta para não atrapalhar o controle do jogador. Esse padrão é exigido pela FIFA para que as bolas sejam usadas em seus campeonatos. Mas eles acabam se tornando uma espécie de orientação para todos os outros. Mas será que esses critérios são de fato seguidos? Novos testos foram feitos e 16 bolas foram escaladas. Nem todas entrariam em campo. O troféu de pior desempenho foi para a réplica da bola usada nos campeonatos paulista e carioca deste ano. Reprovada nas avaliações de peso e de trajetória. Entre as originais, a decepção ficou por conta da usada na série B do Brasileirão. Apesar de ter o selo da FIFA, outras foram reprovadas no quesito direitos do consumidor por não possuírem a indicação de que trata-se de uma réplica. Pode acontecer dele pagar mais caro. Ele está comprando uma bola que na verdade não é oficial, pensando que é oficial. Então ele é induzido a erro. Portanto essas informações têm que ficar muito claras. Tem que vir estampado na própria bola o que é réplica e o que não é réplica. E a estrela do teste não poderia ser outra. A Brazuca ficou com a melhor avaliação e está pronta para brilhar nos gramados brasileiros durante o Mundial. Dá para dizer então qual é a habilidade que o jogador vai ter que ter para dominar essa aí? Bom, isso aqui em princípio qualquer jogador de seleção deveria dominar perfeitamente, né? E a gente espera que eles consigam fazer bastante gol e trazer o título. E aí